A sua empresa, ela precisa sempre aumentar a eficiência na venda. Vamos entender isso. Eficiência significa você fazer menos e conseguir um resultado maior. Quanto menor for o teu esforço e maior o seu resultado, maior é a sua eficiência. Então isso é importante. E a sua empresa tem que ter eficiência. Por quê? Porque eficiência é lucro. Se você gasta pouco recurso e você consegue um grande resultado, quer dizer que você teve lucro. Custo baixo, resultado alto e resultado é caixa. Lembra sempre disso. Caixa, caixa. O que mais na empresa é caixa. E caixa é o dinheiro que tem no teu caixa de fato. Então com isso, você sempre busca eficiência. Agora o que aumenta a eficiência? Uma das coisas que aumenta muito a eficiência é tecnologia. Porque com tecnologia, uma ferramenta, um CRM, uma ferramenta de automação de marketing, ou então uma ferramenta de WhatsApp, uma ferramenta que envia mensagens automaticamente, não só para o WhatsApp, mas por e-mail, por exemplo, você consegue fazer mais com menos recursos. Porque o que uma ferramenta faz, talvez você precisasse de três, quatro colaboradores para fazer. Então o ideal é você ter uma ferramenta, óbvio que você vai pagar por ela, mas vai sair muito menos do que o salário, mais benefícios de quatro, três, quatro, cinco pessoas. Então sempre busque tecnologia para aumentar o seu resultado nas vendas. Tecnologia de CRM, de WhatsApp, mensageiria de WhatsApp, etc. Só que com tecnologia, você não só aumenta a produtividade, ou seja, você faz mais com menos recursos, como você também aumenta o controle. Como assim? Uma ferramenta, imagina o seguinte, imagina que você faça uma pesquisa para todo mundo que chega na sua empresa e pergunta, onde você nos descobriu? A pessoa vai falar, eu descobri no Google, descobri no Instagram, descobri no Facebook, no WhatsApp. No WhatsApp não, na Globo, vai, por exemplo. E você vai falar, puta, eu nunca apareci na Globo, né? Então essas respostas, elas são muito falhas, porque a pessoa não sinceramente ela responde aquilo que de fato, onde ela descobriu você. Porque vai depender da memória dela, do que ela está afim de falar na hora. Então o ideal é que você tenha uma ferramenta, e essa ferramenta é que diga onde a pessoa descobriu você. Por exemplo, quando alguém digita, por exemplo, higienização de estofados no Google, você tem um anúncio lá no Google Ads, né? Ferramenta de anúncios do Google. A pessoa clica, vai para uma página de cadastro, para que ela preencha o nome, o WhatsApp dela, o endereço, por exemplo, e para daí o seu vendedor entrar em contato. O ideal é que esse cadastro vá para um CRM, que é uma ferramenta. Só que esse CRM, dependendo desse CRM, e a maioria tem isso, esse CRM vai falar o seguinte, Ah, essa pessoa veio de uma busca da palavra-chave X. E isso vai fazer com que você saiba de onde de fato ela veio. Ah, ela veio do Google, da palavra-chave tal. Só que nesse CRM, que é uma ferramenta, você vai descobrir o seguinte. Ah, então quer dizer que desses 40 leads, contatos, levantadas de mão, que vieram do Google, eu tive 10 vendas, 25% de conversão. O meu ticket médio foi de R$2.000. Só que dos outros 40 que vieram do Instagram, por exemplo, eu só tive 4 vendas. Ticket médio de R$1.000. Então quer dizer, a taxa de conversão foi 10%, o ticket médio foi metade, menos da metade. Então isso te mostra que onde você tem mais retorno sobre o seu investimento, e você sempre vai buscar retorno, lembra? Sempre busca retorno. O que dá mais retorno? É onde você vai colocar mais dinheiro, porque te traz mais dinheiro. Google, porque é ele que está te dando mais dinheiro nessa situação. Com a ferramenta, você consegue esses números. Se você não tiver uma ferramenta, você vai ter que ficar dependendo de anotação, de gente que respondeu errado, para alguém controlar, e a tua atendente também na correria, ela pode marcar errado, até esquecer de marcar. Você não pode depender disso. Lembra-se, o que você não mede, você não gerencia. Gente, eu fiz engenharia. Não formei, não. Eu fiz 3 anos de engenharia. Minha cabeça é completamente analítica. E eu sou fissurado em indicadores. Eu tomo as decisões do meu negócio por meio de indicadores. Só que onde você consegue um indicador? Nas ferramentas que te dão produtividade e controle. E é isso que faz com que você melhore continuamente o seu resultado, porque você melhora continuamente os seus indicadores. Ferramentas, tecnologia para você melhorar, aumentar as vendas, porque você vai melhorar a gestão e você vai ter mais controle e produtividade. Ok? Se você gostou, comenta, ou então compartilha, ou então marca algum amigo. E a gente se vê na próxima aula. E a gente se vê na próxima aula.